Porque eu estava no lugar certo E cheguei na hora certa Um misto das duas coisas Mas não só por isso Porque você se sentia só E já estava bem cansada Um misto dessas coisas Mas não só por isso Porque era uma festa triste E era melhor que a gente fugisse Porque só se vive uma vez E você não suportava mais seu ex Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Porque eu te amei Explicar não é possível Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Porque eu te amei Desde o princípio Porque o tempo passou Passou a empolgação do início Um misto das duas coisas Mas não só por isso Porque você se sentiu só E eu fiquei muito tempo fora Um misto dessas coisas Mas não só por isso Porque era outra festa agora Porque a gente não foi embora Essa era nossa vez Como foi que tudo se desfez Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Porque eu te amei Explicar eu não consigo Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Porque eu te amei Desde o princípio Porque era outra festa agora Porque a gente não foi embora Porque era outra festa agora Porque a gente não foi embora Essa era nossa vez Como foi que tudo se desfez Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Porque eu te amei Desde o princípio Um misto de todas as coisas Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Porque eu te amei Desde o princípio Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Um misto de todas as coisas Mas não só por isso Porque eu te amei Desde o princípio